Canal Chakra Justo, de volta a mais um vídeo para você aqui, sempre atendendo pedidos de alguns amigos inscritos no canal. A gente vai respondendo aí na medida do possível, de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa experiência aqui. Então o pessoal hoje me perguntou aí se realmente precisa virar os ovos na chocadeira e para que tem que girar os ovos, né? Então é o seguinte, tem que virar os ovos sim. Os ovos, até a galinha mesmo, gira os ovos. Você coloca os ovos lá na galinha para chocar e o dia todo ela vai dando uma sacudida, uma balançada e os ovos vão se ajustando. Então ela vira os ovos aí o dia todo. Na chocadeira não é diferente, tem que virar para evitar que o embrião cole na casca. Porque se os ovos ficarem sempre na mesma posição, o embrião vai colar na casca e vai começar a ter uma má formação aí no embrião. Então pode ser que eles nasçam aleijados, faltando perna, ou então com a perna torta e pode acontecer de tudo aí. Eles nascem com deficiência física. Então é muito importante estar girando os ovos aí até o 18º dia. Você vai deixar aí, geralmente quando você compra a chocadeira ela já vem programada para estar girando os ovos de duas em duas horas. Caso não venha nessa programação, é só você chegar aqui no termostato, entrar em contato aí com o fabricante, fazer um ajuste e você vai programar ela para girar de duas em duas horas, que é o suficiente para evitar que ocorra algum problema aí com o seu embrião, até mesmo aí na eclosão. É a experiência que a gente já tem aqui e sempre deu certo, dessa forma que a gente trabalha. E também que é o recomendado aí pelo fabricante da chocadeira. Ou seja, vai deixar girar então de duas em duas horas até o 18º dia. E a partir do 18º dia, faltando aí três dias para a eclosão dos pintinhos, você desliga o motor de giragem dos ovos. Ou seja, faltando três dias, não precisa mais virar os ovos, porque o pintinho tem que procurar um local para ele fazer um orifício para ele chegar na câmara de ar que tem dentro do ovo. Ou seja, ele deve romper aquela membrana para ele pegar a oxigenação que tem naquela bolsa de ar e depois ele vai ter mais força para romper a casca do ovo e estar nascendo. Ou seja, se você deixar girando, faltando esses três dias aí para os pintinhos nascerem, alguns vão morrer, porque no momento que ele está quase conseguindo furar aquele buraquinho para ele conseguir sair, o ovo vai girar e ele vai ter que começar a furar novamente em outro lugar. Depois vai girar novamente, quando ele estiver quase conseguindo, ele vai ter que começar a furar de novo. E sendo assim, o oxigênio dentro do ovo acaba e ele morre. É por isso que você deve deixar os ovos parados, sem girar, quando estiver faltando três dias para a eclosão. E vai dar tudo certo aí. Tá ok? Respondendo então pedidos, alguns amigos inscritos no canal Chakra Justo, o pessoal me perguntando aí se tem que girar os ovos e por que tem que girar os ovos. Então está respondido aí. Se você gostou do nosso vídeo, deixe um like e se inscreva no nosso canal. Se inscrevendo, você vai sempre receber novos vídeos no canal Chakra Justo. Se puder também, compartilhe os vídeos aí nas redes sociais. Essa aqui é uma chocadeira da Prêmio Ecológica. O sistema de giragem dos ovos é através de rolete. Um dos melhores que já testei até hoje. Não dá nenhum arranque no ovo, não balança. E é ótimo para você estar utilizando também, caso você queira. Obrigado pela atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo.